Quisera que todos os locais que a gente chegasse, as cidades que a gente visitasse, a gente pudesse levantar um drone e mostrar um pouquinho pra vocês de cada lugar. Mas infelizmente aqui na Patagônia venta muito, muito, muito. Então quando a gente tem oportunidade a gente filma. Se não, é o que tem pra hoje. Chegamos em Vídea Angostura, um dia chuvoso, começo de primavera. Troca de estação aqui na Patagônia, como a gente tem falado, é sempre um problema. Porque eles estão saindo agora da temporada de neve e a neve destrói tudo que é de bonito. Tudo que é verde, todas as plantas, todos os jardins. Mas assim, agora o pessoal já está reconstruindo tudo e com certeza quando chegar o verão isso aqui vai estar muito florido. Não estou dizendo com isso que a neve é feia, a neve é maravilhosa e linda. Mas quando ela descongela, ela vai destruindo tudo. Vai ficando só aquela lama negra e é tudo que tem. Estamos indo lá agora encontrar o Caranga Nômade porque eles já vieram na frente, encontraram um ponto no Yoverlander. Então já estamos listos para dormir aqui e aproveitar amanhã. E aí a gente dormiu aqui nesse local. Ali está os nossos amigos do Caranga Nômade. Ontem choveu, então o guarda-chuva já está secando. E aqui está o Valdir. Conta alguma coisa para a gente sobre esse lago aqui bonito, Valdir. Olha o tom dele. Olha os dois tons. Deixa eu falar sobre isso. Olha lá, gente. Os dois tons que se misturam. Um verde escuro e um azul. Um verde claro, desculpa. E um azul escurão assim, ó. E aí esse aqui é um lago. E depois lá, lá naquele cantinho lá em Menda lá. E o Valdir que vai contar para a gente agora. Então, esse aqui é o Lago Corentoso. Ele faz parte da Rota dos Sete Lagos. Esse aqui é o Lago Corentoso. Ele faz parte da Rota dos Sete Lagos. E ele é ligado ao Lago Nauel Wap, que é o maior lago da Argentina, por um rio. Esse rio chama-se Rio Corentoso também, que é considerado o menor rio do mundo. Olá, que tal? São de Brasil? Sim, somos de Floripa. Antônio Carlos. Floripa. Que hermoso. A cidade mais bela da Grande Florianópolis. Que hermoso. Vem, Belinha. Sim, lá tem muito alemão puro. Sim. Alemão, Batata. E tem praia como aqui? Não. Não, lá tem parques acuáticos. Ah, que hermoso. Vem, muito velas. Hum, calientes? Não. Muito calientes e também a cachaça. Hum, hum. Ah. Cachaça artesanal. Temos um amigo que tem uma casa rodada, que é carangãnómade. Ele também gosta de um vinho. Muito. E também a mila. Mila do fim na estrada. Esta empina o caneco. Se põe para arriba, para baixo e para dentro. Ela dá fim no caneco cheio. E aí? Temos um gudanzinho para apoiar aí, Feio? Não, Feio. Está louco. Cara, te enxerga, bicho. Está louco, meu. Vai. Não, gente. E aí, Feio? Vamos lá em casa fazer aquele churrasco lá, tomar uma gelada, pô. Sim, já está pronta lá, por acaso. Mas só estou aparecendo lá, pô. Eu já estou indo, já estou indo lá. Já estou indo lá, pô. Está louco. Olá, que tal? Oi. Muito hermoso a casa. Que lindo, que hermoso, que lindo. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, que perigo. É, ele que cuida da van de noite. Meu Deus. Pensa. Pega, tchau. Olha lá em cima como está nevado bonito. Ontem era para nevar aqui a meteorologia. Mas daí, hoje abriu sol, não chegou a temperatura de zero como precisa, não nevou aqui. Mas lá em cima está nevando. A gente já teve informações agora que lá em cima está nevando. Até a gente congitou a possibilidade de ir lá. Mas a gente está quatro meses na neve. Eu acho que deu de neve, né, Valdeiro? Acho que também, né? Já chega de... é muito frio, muito... É, umidade. É, umidade. É lindo. Maravilhoso para a gente conhecer, mas para a gente ficar muito tempo meio que enjoa. Delegación de fauna Vila Langostura. Zona de observación, proibido pescar por todo el año. Então, nem... não pode pescar em nenhuma época do ano. Aqui tinha uma... uma ponte, ó. Já está desativada, né? Dá para ver. E esse aqui é o que o Valdir comentou que é o menor rio do mundo. Porque ele só vai até dessa... dessa curva aqui. Até mais ali na frente, ali logo depois daquela... Como é que se chama aquilo ali, Valdir? Lago... Não, não. Aquela coisa que passa lá em cima, ali. Viaduto? Aqui é um viaduto da... da... da Ruta 40. É, um viaduto da Ruta 40. E aqui vai daqui... aqui para o lado esquerdo já é Vila Langostura, o centro. É bem próximo aqui, dá uns 5 quilômetros, eu acho. E aí, lá ele junta com outro lago. Esse é o menor do mundo. E olha o... o tom de azul. Eu bati uma foto aqui com a câmera do celular, fica bem mais claro. Vou mostrar pra vocês a cor desse lado. Bom, estamos ubicados no rio mais corto do mundo. E se pode observar, há truchas. Na zona de este, na parte, vem a ser o desove natural. Subem, fazem o desove, que são mais ou menos 2, 3 meses. Tardam, depende da especie de trucha, que seja arcoíris, marrón e fontinal. E novamente baixam ao lago Nahuehuapi. Nunca cambiam de lago. Nunca cambiam de lago. Sempre já na natureza, subem, fazem o desove e retornam. Muito obrigada. Não, por favor. Por favor. Oi, aqui eu vou dar uma breve explicação. Eu sei que não estou chamando ninguém de ignorante, mas eu mesmo não entendia. Quer dizer, também nunca tinha parado pra pensar nisso. O porquê... O lado de irá que a gente mostrou era um lago, daí esse rio que dizem que é o menor do mundo, que é o menor do mundo, e aqui já tem o lago novamente. Tá, daí eu pergunto se tudo isso é junto, por que que não era uma coisa só? É porque o lago não tem correnteza. Essa parte aqui, que é o rio, tem a correnteza ali, dá pra ver de cá. E o outro lago lá não tem de novo, é óbvio. Apesar de que esses dias que a gente esteve aqui, a gente até tem vídeos lá em Barilote, que isso parecia a praia do Ervino lá no Brasil, de tanta onda que tinha. E é um lago. Então tá aí a explicação, por que afinal de contas, Mila também é cultura. Certo, galera? Uhul! É nóis daqui! Vale, Mila! Grava aqui pra mim, pros meus seguidores, sabia que a explicação é? Isso, dale, dale! Meu, que lugar maravilhoso! Como é que é? Se alguém pedir, eu dou uma pra casa também. Muito bonito. E aí tá o Teozinho. Oi, Teozinho! Uma lembrança totalmente diferente de tudo. Sim, ó, minha mãe falou assim, ó. Eu não quero que tu traga assim, ó. Estive no chuaio e lembrei-me de você. Não, eu não quero, eu quero uma pedra, eu quero... Ó, Mila! Eu quero? Isso daqui, ó, deve ser daquele dupão lá, lava, que virou tudo pedra. Chegando novamente aqui no centrinho de Vila Angostura. É uma cidade pequena, ela tem uma avenidazinha principal aqui, com bastante comércio, com bastante recordação. Tem alguma coisa de vinho também, não é a especialidade do local, mas tem bastante vinho. Eles têm uns kits pra tomar vinho, assim, que é queijo, salame e azeitona. Bem legalzinho, tem uns lugares aqui. As lojas são bem típicas, assim, é bem legal, a cidade é muito bonita. Ó, nós estamos quase no final da temporada, tanto que hoje é o segundo dia da primavera. Então é aquela coisa assim, não é mais inverno, mas também ainda não é primavera que tá tudo verde, né? Segundo dia só. O símbolo aqui é o boneco de neve, assim como em Barilote era o cachorro, né? Aquele cachorro que leva o uísquezinho pendurado no pescoço, aqui é o boneco de neve. Então se você quiser comprar uma recordação aqui típica, aqui da região, tem vários, né? Tem a Mafalda, que o artista é argentino, mas assim, pra eles o top mesmo é o boneco de neve. Olha as lojas assim, ó, são tudo com aquela madeira bem rústica. Não sei dizer se isso é europeu, até vou procurar e vou deixar escrito aqui. Mas são assim nesse estilo, ó. Ontem a gente andou por aqui, vou deixar até uma foto da gente tomando sorvete aqui. Mas a gente só fez um giro, tava chovendo e com chuva é aquela coisa, né? A gente dá uma volta pela cidade, mas não tem como ficar à vontade. E assim também não dá pra gente reclamar, porque nós estamos, como a gente já falou várias vezes, vivendo um ano sabático. Vivendo na van por um tempo. Então, durante esse tempo não dá pra querer que Deus mande sol todos os dias, né? A gente vai viver conforme é o período mesmo. Pegou período de chuva, vai pegar chuva. Pegou período de neve, como nós estamos aí há quatro meses na neve. Dando graças a Deus que tá acabando. Porque é muito linda, mas é aquela coisa. A neve é linda, mas depois que passa, fica aquela sujeira, fica aquele molhado. E é complicado. Bares. Aqui a gente tá indo já pra Ruas dos Fundos aqui. Não é Ruas dos Fundos, né? É a segunda rua. Muito cuidado, porque aqui a gente não sabe de quem que é mão, né? Então, como eu sempre digo, como eu sempre digo, às vezes o Valdir pergunta, de quem é o direito? Quem é que tem que parar? Nós. Sempre nós. Não importa se tem uma plaquinha ali ou não, gente. Aqui, ó. É quem tem que parar somos nós mesmo. Não tem jeito. E assim, nós nos despedimos de Vídeo Angostura e seguimos agora a Cintida São Martim de Los Andes. Um abraço, Tamila, do Valdir e do Teozinho. Obrigada por ter ficado com a gente até agora. Não esquece dos 3C, curte, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. E aí Obrigado.